Entre os dias 20 e 27 de maio, estaremos celebrando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Será uma semana muito especial, pois pessoas das mais variadas etnias e culturas estarão dedicadas à reflexão sobre a importância da unidade na diversidade. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano tem como tema Todos seremos transformados pela vitória de Nosso Senhor Jesus Cristo. É baseado na carta do apóstolo Paulo e pretende contribuir para que os irmãos de diferentes congregações se juntem em momentos únicos de partilha, comunhão e integração. Olá, eu quero convidar você e toda a comunidade luterana aqui da Baixada Santista para participar com a gente da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil está junto neste movimento, quando queremos pedir ao nosso Deus que todos sejamos um em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, Nosso Senhor Jesus Cristo ora a Deus pedindo que todos nele sejam um, assim como Ele é um com o Pai. Nesse sentido, nós como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Paróquia de Santos, convidamos a todas as pessoas cristãs a se unirem a nós nesse culto onde nós celebraremos a união dos cristãos em oração. Então todos são convidados a participarem conosco. A divisão entre os cristãos é uma ferida no corpo de Cristo. A cada ano nós temos a oportunidade de diferentes ramos da família cristã de nos reunirmos para orarmos em comum a Deus Pai, pelo Filho, no poder do Espírito Santo. E é uma grande alegria poder reunir diferentes pessoas de diferentes confissões. Eu quero convidar a você, que faz parte da família Anglicana, e a todas as pessoas de maneira geral, a se reunir nessa semana entre a Festa da Ascensão e a Grande Festa de Pentecostes, para juntos professarmos um só Senhor, uma só fé, um só batismo em Cristo Jesus. Venha! Então, com muita alegria e esperança, queremos convidar a todos os católicos romanos e a todas as pessoas de bem para juntos celebrarmos a semana de oração pela unidade dos cristãos aqui na Baixada Santista. Momento de encontro, momento de reforçar a nossa caminhada cristã na unidade, que traz para nós, através do Espírito Santo, um momento de partilha e de convivência na graça. Momento de encontro, momento de reforçar a nossa caminhada cristã na unidade dos cristãos.